Eu acabei de receber um notificado, aliás, uma mensagem acompanhada de foto aqui no WhatsApp de alguém que está apavorado. Alguém aqui do meu estado disse o seguinte, que precisa até o dia 20 conseguir um brinquedo para poder fazer história nesse Brasil. E que brinquedo é este? Aquele brinquedo que destrói a vida das pessoas na escola. Os pais estão apavorados, não sabem nem o que fazer. Muitos não estão nem deixando seus filhos irem para as escolas. E a única coisa que nós podemos fazer é orar. Então, vamos nos unir, vamos dar as mãos, vamos fortalecer a nossa nação, orando para que Deus possa livrar os nossos familiares, porque não é só criança, tem adulto envolvido também. Então, é o que nós temos que fazer, pedir a Deus para que Ele possa interferir e livrar os nossos. Este é o meu recado para vocês. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.